Hahaha Raul foi um fiasco Eu fui um fiasco gente, deixa eu explicar pra vocês o que aconteceu Dia das mães Eu resolvi fazer uma surpresa Pra minha mãe, eu falei gente vou preparar a deliciosa mousse Que eu aprendi a fazer pra Isabel Álvares, que participou do Masterchef junto com o Raul Aí eu fiz a mousse, não deu certo, não consegui Acho que fosse muito mais fácil a cozinha Não consegui o ponto ali da clara em negro Aí eu falei, quer saber? Vou tentar de novo O chefe Barolo vai ficar atrás Fiz outra, ficou ruim também gente A gente não conseguiu acertar de jeito nenhum, Raul. Como é difícil a cozinha, eu fiquei impressionado com isso, hein? Agora, não é a primeira vez, viu gente, que o chefe Jefferson Rueda, né, participou aqui do Masterchef. Nós vamos relembrar agora momentos marcantes, principalmente pro Raul. Ele já deu um spoiler, né, que ele ganhou a prova. Vamos cumprir?